Ela chega, toda sorridente, com um olhar diferente, querendo me conquistar Vai chegando de mansinho, jogando todo seu chave, me deixando maluco, faz até eu ter que parar Será que ela sabe que eu penso tanto nela? Será que ela também pensa em mim? Será que eu ainda gosto dela? Será que ela ainda tá? Quem diz que não dá certo? Nós dois falaram tão mal de mim Pensou, será que eu fico com esse cara? Mas foi tão de repente que rolou Amor, eu sei que às vezes tu duvida de mim Mas pode ficar bem tranquila, eu tô muito afim Só quero te levar pra lua, te fazer feliz Só eu conheço o caminho pra te ver sorrir E aí E aí